Vamos começar? Bora. Vou deixar aqui, tá? Pode ir? Pode palminha? Quer palminha? Vai. Pô, mas pera... Que isso, cara? Que isso que é, mano? 3, 2, 1, vai? Como assim? Gravando. Ah, então a gente pode ir, né? Já começou? Pô, eu fiz um 3, 2, 1, vai. Parece corrida. Eu, por mim, já tinha começado já. Cafu. Negóginho. É, pô, mas eu achei que tinha que ter uma palminha, um negocinho, uma situação. Ih, negocinho, sei lá. Fala que eu te escuto, garoto. Primeiro de tudo o seguinte, uma retratação. Tu falou pra eu sair do banheiro, porque eu fico muito tempo no banheiro. Vim pra cá... É verdade. Outro dia nós estávamos trabalhando lá, suando duro. Falei, cadê o... Cadê? Lá no banheiro. Vamos sair do banheiro até agora. Eu só vim no banheiro fazer o programa. Eu só saio do banheiro por motivos nobres. Essa é uma causa nobre? Porra. Aí sim, mano. É um maluco. A gente tá aqui num baita ambiente, num grande... Caraca, que ambiente que nós estamos aqui. E aí você olha ao redor... Ué, tá faltando... Não, aí eu olho, ao redor nós estamos aqui. Olha que legal. Maneiro, né? Jogo de bola, jogo de bola, jogo de bola, CBF, chuteira, camisa. Uma, duas, três, quatro, cinco estrelas. Tá. Aí eu falo pra você, cinco estrelas. 148 jogos com a camisa da seleção eu fiz. Quatro Copas do Mundo, 178 convocações, 19 jogos em Copa do Mundo, três finais consecutivas. Cadê a camisa do Capita aqui? Cadê a minha camisa aqui, número dois escrito Capita? Eu não vou nem me meter porque... Eu não sei o que que eu tô fazendo aqui, na realidade. Não, faz isso não. Vai embora, não. Eu vou embora, mano. Não, não faz isso não. Pô, galera, pô, cadê a camisa do homem aí, cara? Cadê a minha camisa? Pô, galera. Vocês vão trazer quem aqui? Eles ficam só de risinho, ninguém... Não, não ri não, filho. Pô, galera. Tá legal. Não, mas vai chegar. Não, começaram bem já, começaram bem. A gente vai providenciar um negócio diferente aqui. Por quê, pô? Tu é diferente. Eu gosto de fazer uma cronologia, eu gosto de pegar do início, sabe? Bem tradicional mesmo. Vambora. Eu queria... O que todo mundo já falou, que todo mundo te conhece, que é o teu início. O teu início, ele é muito marcante, ele é muito famoso. Obviamente que a tua sequência é sacanagem. Mas o teu início, pelo que foi, de Perseverança, que é uma puta história, que inclusive virou livro, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Opa, com certeza, virou livro. Pô, baita do livro. Você sempre jogou pra caramba no Jardim Irene. Você era o cara. Os caras falavam, cara, tenta, vai, vai. Tu se destacava? Falando sério, no Jardim Irene, sim. No Juventude, quando eu comecei lá no Jardim Irene, no Guarani do Jardim Irene, no Vasquinho do Jardim Irene, eu sempre me destacava, né? Tanto é que eu jogava o primeiro quadro e jogava o segundo quadro. Porque antigamente, na Várzea, você ia jogar, fazer jogos contra, tinha o primeiro quadro e o segundo quadro, né? O segundo quadro era só os menininhos, mas não. O primeiro quadro só era os carapaus, bam, 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 né? Então eu jogava tanto no segundo como no primeiro. Então eles falavam, ó, meu, vai fazer teste, vai pra um clube, você tem chance, tem potencial, joga bem. E até os adversários, quando nós jogávamos contra, os caras falavam, meu, mas por que você não tá num clube grande? Eu falava, ah, sei lá, meu. Com que idade começou essa... Ah, eu comecei desde os 10 anos eu jogo bola, né? Desde os 10 anos eu comecei. E desde os 10 anos você tenta? Eu tento. Aí depois eu fui pras escolinhas do Pedro Rocha e do Portela. Aí das escolinhas eu comecei a fazer teste nos clubes. Aí que eu comecei com 13, 14 anos fazer teste nos clubes. E aí que veio a história das Nove Peneiras. Exatamente. As Nove Peneiras vem exatamente disso aí. Quando eu cheguei na escolinha de futebol craque do Pedro Rocha e do Portela. Era uma escolinha de society que tinha lá em São Paulo, perto da prefeitura onde meu pai trabalhava. Aí meu pai conseguiu uma bolsa pra mim lá, né, pra eu treinar gratuitamente. Eu e meus outros dois irmãos, que não tinha condições de pagar pra todo mundo, conseguiu duas bolsas e eu ia treinar todo dia na escolinha de futebol no Pedro Rocha e do Portela. Aí o Portela, o Pedro Rocha, como eu tinha conhecimento em alguns clubes, principalmente no São Paulo, me levava pra fazer teste. Me levou na Portuguesa, me levou no São Paulo, me levou no Corinthians, me levou no Palmeiras. E aí eu fui fazendo os testes nesses clubes. Aí não dava certo, eu voltava pra escolinha, treinava, disputava os campeonatos internos, se destacava. Os caras falavam, vai lá, tenta de novo. Os caras falavam, tenta de novo. E eu teimoso, ia lá e ia tentando de novo. Nos testes que tu fez, você foi reprovado nove vezes. Nove vezes. Eu sempre vi a galera falando, pô, e você foi lá e tentava... Deixa eu te perguntar honestamente. As nove vezes tu jogou pra caralho e falou assim, hoje eu vou e não ia? Ou teve alguma vez que tu falou assim, hum, hoje eu não fui bem, mano? Não, teve uma que eu fui mais ou menos. Teve uma delas que eu acho legal. O resto eu achei que eu fui bem, mas quem tinha que achar são os treinadores que aprovam. Mas o cara falava alguma coisa pra você? Falava que eu não servia pra ser jogador, que eu era muito baixo, eu não tinha técnica, eu não era habilidoso, que o time dele só tinha jogador de seleção brasileira, que eu era muito magro, que eu não sabia cabecear, que eu não sabia passar. Tudo isso, eles falavam nos testes, quando eu tinha que inventar uma desculpa pra te mandar embora, eles inventavam uma coisa. Ah, não, meu time só tem jogador de seleção brasileira, você não enquadra no meu time. Ah, tecnicamente você não é bom, não enquadra no meu time. Fisicamente você é muito magrinho, não enquadra no meu time. Eu escutei isso tudo dos treinadores. Eu queria ouvir isso também. Estou muito magrinho um dia, mas eu não vou ouvir isso. Ah, dá pra escutar, basta você querer. Eu peguei, daqui a pouco eu vou mostrar aqui. Eu peguei aqui, sem sacanagem, vou até buscar. Eu peguei o álbum, eu sou um acumulador barra colecionador. E aí eu peguei o álbum aqui, esse é o álbum de 94, tá aqui. Não sei se a câmera vai pegar direitinho, vai pegar. Pelo menos isso a câmera tem que pegar, né? Porque minha camisa já não colocaram aí, né? E aqui, aqui em cima, ó. Aqui, ó. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Caraca. Olha quem tá aqui. Capa do Batman, hein? Capa do Batman. Fininho. Cabelão. Estilo, hein? E aí, aí que vai. 74 quilos. Tu pesa quanto hoje? 77. Pô, isso é uma loucura, cara. Porra. 77. Tu num churrascão? Vou, normal. Churrasquinho, uma cervejinha, um vinhozinho. E ó, pra você que vai curtir os Jogos da Copa, porque o rapaziada não quer tomar aquela cerveja, vai demais, pô. Drink pronto pra curtir com a galera, uma OX. Vambora. Eu gosto de comer bem. Mas treina também. Mas eu treino também. Tu treina todo dia? Quando eu posso, eu treino. É mesmo? Corro, vou pra musculação. É que ultimamente eu tô fazendo muito jogo corporativo, né? Então jogo corporativo, automaticamente você tá... E tu joga a vera. Ah, eu gosto de correr, meu. Eu começo brincando. Aí os cara quer ganhar do meu time, quer me dar chapéu, quer dar caneta. Pra falar que ganhou do cavulo. Quer ficar me sacanendo e falar, ó, eu tô brincando. Agora se for pra levar a sério, eu vou levar vocês a sério. Aí não vai ter jogo. Cara, eu juro por tudo que é mais sagrado. João Pedro, meu amigo, tava ontem. Vendo umas entrevistas tuas, assim, pra pô, pra ter uma noção, pra não falar uma bobagem. E aí um amigo entrou assim e falou, cara, tá vendo a entrevista do Cafu? Pô, já joguei contra o Cafu um dia, quando eu era moleque. Logo depois que o Brasil foi campeão no M2, ele deu um carrinho no meu irmão. Meu irmão tava fazendo uma firula e tu chegou e... Aí eu falei, não, mas era um jogo valendo... Não, meu irmão era 15 anos, pô. Só que ele tava fazendo graça pra cima do Cafu. E o Cafu foi lá e contigo não tem brincadeira. Não, não, não. Lateral sempre antecipando e capitão tem que botar respeito. Não vem fazer graça comigo nas peladas não, que eu chego junto também. Caralho. Nós vamos lá pra se divertir, pra divertir os caras, os caras querem levar a sério. Pô, a vez você tem que deixar o cara ganhar também pra falar, pô, eu ganhei do Cafu. Ah, não. Vai ter que jogar muito pra ganhar do filme do Cafu. Cara... Pode começar a correr e ganhar. Não vou dar boi pra você, não. O divertido é o cara chegar em casa e falar, ó, dei uma caneta no Cafu, vou mandar um cara filmar. Filma aí, ó, vou dar uma caneta no Cafu. Filma aí, vou dar um chapéu no Cafu. Aí acabou, vira meme. Mas essa tua competitividade que você traz desde moleque, tu nunca sentiu que ia perder isso ao longo da tua... Assim, pô, tu encerra a tua carreira. Pô, você continuar competitivo, continuar com vontade de ganhar, tem poucos caras que continuam assim. Tem uns caras que largam, vou falar. É verdade, tem uns caras que largam. Eu... Tu acha que tu vai ser pra sempre assim? Eu acho que eu vou ser pra sempre assim, cara. Mesmo quando estiver bem velhinho, 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 eu vou ser sempre competitivo. E isso é legal, isso te motiva. Porque você ser competitivo, você arruma algo que possa te motivar. Você vai se sentir motivado pra fazer alguma coisa legal, bacana. Isso te dá motivação pra você acordar cedo, pra você dormir cedo, pra você se cuidar. É bom você estar bem, se sentir bem, autoestima, eu acho que isso é legal. E eu sempre fui muito competitivo em tudo, em geral. Tudo que eu faço eu quero fazer bem. Tudo que eu faço eu quero ser sempre melhor. Claro, às vezes eu não vou fazer do jeito que eu quero, às vezes não vai estar no dia que eu quero, às vezes eu não vou conseguir chegar no objetivo que eu quero. Mas o mais importante é eu ter a certeza de que eu tentei fazer o melhor. Tu deu o seu melhor? Eu dei o melhor, exatamente. Porque nem sempre quando você dá o melhor, isso é sinal de conquista e de vitórias. Mas é você sair daqui e falar, ó, não, legal, dei o meu melhor. Não deu certo, mas eu fiz aquilo que eu poderia fazer. Maneiro. Você não começou como lateral? Não. Você era meio atacante? Era meio atacante, fazia gol pra caramba. É mesmo? Gostava de jogar de meio atacante, tava toda hora na cara do gol. Sobrava ali, você ó, gol saia comemorando, os caras gritando. Quantos gols tu fez na tua carreira? Ah, eu fiz pouco, mas só golaço também, né? Diga-se de passagem. Eu fiz poucos gols, mas os poucos foi só golaço. Eu não fazia gol feio não, cara. Pergunta honesta. Vai, resposta honesta. Tu foi lateral assim, porra, não preciso dizer o que tu foi, mas às vezes tem uma molecada que se finge bobo, né? Cafu, ganhou? Ganhou o quê? Meu filho fala, tá fingindo demência isso aí. Se tu fosse meia, o meio atacante Cafu, o que o meio atacante Cafu seria? Um goleador. É mesmo? É, eu ia fazer gol pra frente. Ia ser um brabo da bola também? Ah, eu iria porque eu ia fazer de tudo o melhor pra que eu pudesse me destacar, fazer bem feito aquilo que eu sei fazer. Mas tu acha que tu é melhor meio atacante Cafu ou lateral Cafu? Ah, hoje é lateral Cafu, né? Agora é mole, né? Agora é mole, né? Mas... Quem te falou pra lateral? Quem me colocou foi o Telê, cara. Telê Santana, no São Paulo. Aprendeu muito com ele? Eu aprendi pra caraca, mano. Com o Telê... Aprendi, foi um paizão, cara. Eu e o Telê, nós falávamos, juntou a fome com a vontade de comer. E o Telê amava dar treino e eu amo treinar. Tu falou aí pro treino até hoje? Até hoje. Então, ele falava assim, olha, vamos chegar mais cedo amanhã pra nós aperfeiçoarmos algumas coisas. Tipo, que horas, professor? Ah, chega vinte minutos antes do treino. Eu chegava meia hora antes do treino. Porque eu ficava treinando com os goleiros. Porque os goleiros chegavam cedo, então eles ficavam treinando a saída de bola e a batida de bola. E pra bater a bola, eles tinham que bater em qualquer lugar. Então, eu ficava como referência pra eles. Ó, bate aqui. Porque batendo aqui eu vou dominar, já vou aproveitar e vou treinando. Então, eu chegava sempre vinte minutos antes do que ele tinha pedido. E saia meia hora depois do treino. Porque o centroavante precisava treinar a finalização. Falava, quer saber? Vou ficar aqui. Aí eu ficava treinando a finalização também. Então, eu sempre fui muito dedicado a isso. Eu sempre sabia que o treinamento vai me levar quase que a perfeição. Porque o treinamento realmente te leva a perfeição. Quanto mais você treinar, mais perto da perfeição você chega. Então, eu gostava de treinar. Então, eu já chegava cedo, já gostava de treinar. E pra mim, isso tudo era normal. Tu acha que isso se perdeu no futebol hoje? Perdeu. Esse treino específico? Eu não vejo treinamento específico, principalmente em categoria de base. O cara ficar depois do treino bater 300 faltas. Ficar depois do treino fazer 300 cruzamentos. Ficar correndo 10, 12 vezes pra fazer um cruzamento. Hoje, antes de terminar o treino, já tem um lá e fala, ó. Vamos descansar, vamos descansar, vamos descansar. Porque não pode estourar musculatura. Porque não pode estourar musculatura. Mas na tua época não tinha isso. Então, porque na nossa época não estourava? Se estourava, você recuperava rápido. Por isso que na nossa época criava jogador um pouco mais resistente. Porque realmente nós trabalhamos pra que pudesse ter essa resistência. Hoje não. Hoje qualquer coisinha, os caras tão machucados, fica 6, 7 meses fora. Eu comecei com o Romário e ele falou sobre o específico. Ele falou, cara, sou atacante, faço gol. O cara mandava eu correr. Eu falava, cara, deixa eu treinar finalização. Eu quero fazer gol. Lateral treino cruzamento. Você acha que esse problema vem da base? Vem da base. Porque na base você não tem tempo de fazer isso. A base hoje do futebol brasileiro, é uma discussão muito que tem... Eu e a Maria, nós discutimos muito em relação a isso. A base hoje não tá criando atleta. Tá criando competidores. Estão criando robôs. Eles estão criando os jogadores pra competir e pra ganhar. E não tá criando um atleta profissional. Tá criando um competidor. E isso tá tirando dele a magia de jogar futebol, a magia de se divertir. Acaba criando um cara frustrado. Exatamente. Acaba criando exatamente isso. Porque o pai exige que ele vença, a mãe exige que ele vença, o treinador exige que ele ganhe. E ele não tem tempo de ser ele, de ser um jogador, de ser uma criança, de se divertir dentro de campo. Então nós estamos criando hoje competidores. Não estamos criando seres humanos e atletas profissionais. E isso vem refletindo nos grandes clubes. E a maioria desses jogadores nós tá refletindo dessa maneira negativamente. Porque não tá tendo tempo realmente de formar atleta. Você vê, o Brasil não forma craque, cara. Me fala aí, os últimos 15 anos... Olha, olha, eu vou longe. 15 anos. Me fala, de 15 anos pra cá, quantos craques nós tivemos no campeonato brasileiro ou brasileiro em geral? Você não vê. Eles vão embora logo, né? Não, não tem. Neymar jogou. Neymar. Depois do Neymar nós não tivemos mais um craque, cara. Um ídolo que era unânime em todos os clubes. Hoje você tem os craques dos clubes, mas isso aí é normal porque é o fanatismo. Você vai perguntar pra mim quem é o craque do seu time, eu vou falar o craque, sempre do meu time. Mas não um cara que seja unânime. E isso nós não temos tempo de fazer. Ídolo nacional, né? Exatamente. E isso tinha que se fazer na base e a base, infelizmente, não tá tendo tempo de fazer isso. Hoje você vê a molecada muito falando assim, não, qual que é o teu sonho? Eu quero jogar na Europa. O cara não fala mais que eu quero jogar no Brasil. Exato. Eu quero fazer história no meu time. Ele não fala que quer ir pra Seleção Brasileira. Qual o seu sonho? Jogar num grande time da Europa. E antigamente, pra nós irmos pra um grande time na Europa, tinha as fases que tinha que passar. Era juvenil, júnior, aspirante, profissional, Seleção Brasileira e Europa. Agora não. Agora você tá indo pra Europa pra voltar pra ir pra Seleção Brasileira. Mas o cara chega na Seleção e fala assim, esse cara jogou onde, mano? Então. Porra, a gente faz medo. Não cria, casa. Nós não estamos criando identidade hoje com as nossas crianças do futebol brasileiro. Por isso que nós estamos perdendo um pouco da nossa identidade, perdendo um pouco o bril da Seleção Brasileira. Quando se fala de Copa do Mundo, não. Aí todo mundo. É Copa do Mundo. É o Brasil. Nós vamos torcer. É o grande momento. Mas antes disso, se você pegar esses moleques aí de 12 anos, por exemplo, eles vão escalar qualquer time europeu, vai ter dificuldade de escalar qualquer time brasileiro. Mas o europeu eles escalam, ó. Rapidinho. Rapidinho, cara. Então nós temos que voltar a ter essa paixão pelo futebol brasileiro. Nós temos que fazer com que as nossas crianças se apaixonem novamente pelo futebol brasileiro. Como fazer isso? A Seleção Brasileira é um caminho, os grandes clubes é um caminho. Mas fazer com que nas categorias de base nós criamos jogadores e não competidores. Te chateia, por exemplo, igual você falou assim, esse amor pela Seleção, esse carinho. Por exemplo, hoje é uma molecada que fala assim, pô, tem jogo do Brasil hoje, pô, não sabia. Pô, em que posição que o Brasil tá na eliminatória? Ah, deve estar em primeiro, mas não sei. Pô, contra quem o Brasil joga na Copa? Ih, porra, sei lá. Suíça? Sérvia? Sei lá. Isso te magoa? Cara, na nossa época, por exemplo, quando o Brasil ia jogar, todo mundo sabia que o Brasil iria jogar, o horário que ia jogar, quem eram os titulares e quem eram as reservas. Nós tínhamos uma identidade com a Seleção Brasileira, parava tudo. O Brasil ia jogar era ponto facultativo, por exemplo. Hoje é exatamente o que você falou, é pura verdade, porque no time de futebol que nós jogávamos lá de vez em quando, eu ia falar pros caras, quando eu vou pra casa que tem jogo do Brasil. Os caras, o Brasil joga hoje? Falaram, vocês estão de brincadeira comigo que vocês não sabem o que o Brasil joga. Não, não estamos sabendo. Se caras e caras, o jogo do Brasil começou, mano. Perdeu um pouco, nós perdemos um pouco. A falta de títulos fez com que isso acontecesse, há mais de 20 anos a Seleção Brasileira não conquistou um título. Nós ficamos aí numa sequência de muitas derrotas e derrotas, não for aquela derrota que te convencesse, entendeu? E isso machucou um pouco. A falta de comprometimento com a camisa da Seleção Brasileira, a falta de comprometimento dos meninos com a Seleção Brasileira, com a camisa do Brasil, isso fez com que as crianças se afastassem um pouco hoje da Seleção Brasileira. Você falou dos jogadores irem para a Europa, você falou, pô, jogador vem para o Brasil, faz história no Brasil. Acontecia também na época dos times brasileiros darem porrada no time da Europa. Porque eu acho que esse fanatismo da Europa tem muito, porque aí olha, os craques estão lá. Exato. Praticamente os craques estavam aqui também. E batia de frente e dava gente, né? Ou dava você, no caso, você campeão mundial pelo São Paulo, por exemplo. Como é que era bater com os craques? Tipo assim, hoje quando a gente vai ver, por exemplo, a gente provavelmente vai ter um Flamengo e Real Madrid. Pô, o Real Madrid olha para o Flamengo de cima para baixo. Pô, tem craques no Real Madrid que são caras diferenciados. Na tua época, quando tu ia jogar contra o Mila, contra o Barcelona, tu tinha medo dos caras? Ou você falava assim, porra, foda-se. Eles que tem que ter medo da gente. Eles que tinham que ter medo do nosso. Tinha respeito. Nós sempre respeitamos todos os adversários, mas temer jamais. O São Paulo entrou contra o Mila, contra o Barcelona. Nós entramos assim, não, vamos ganhar dos caras. E os caras realmente entram assim, ah, vai ser mais um. Ah, vai ser mais um. O do Barcelona foi muito engraçado. Nós fizemos um torneio, Ramon de Carranza e Teresa Herrera na Espanha. Pegamos o Barcelona. Nós ganhamos de 4 a 2 do Barcelona. Atropelamos o Barcelona no torneio. E o Barcelona? O Barcelona ou o Barcelona. Estamos falando de 92. Fomos para o Mundial Interclubes. Aí nós terminamos o nosso treino, né? O Barcelona entrar para treinar. E o treinador deles passou e falou assim, é, sorte não acontece duas vezes. Mas quieto. Terminou o jogo, 2 a 0 para o São Paulo. Aconteceu. 2 a 0 para o São Paulo. Vamos falar para ele. Aconteceu, hein? Só para você ter ideia como os caras pensavam. Que ia atropelar o São Paulo assim facilmente. Porque o Barcelona realmente tinha um time máximo. Mas nós também tínhamos um time máximo. Antigamente, você ia disputar o Mundial Interclubes, era pau a pau. Era só timão. A gente encarava qualquer time a qualquer hora. Tanto é que nós pegamos o Barcelona, atropelamos. Pegamos o Mila, atropelamos. E quase chegamos na terceira final consecutiva. Hoje em dia tem uma diferença muito grande em relação aos clubes da Europa. Isso é fato. Dinheiro, né? Isso é fato. Infelizmente, o futebol brasileiro passou um período em decadência. Passou um período muito ruim. Tanto é que nós não revelamos jogadores craques há muito tempo. Hoje nós temos aí o Palmeiras, nós temos o Flamengo, que são os maiores representantes nossos no futebol brasileiro e mundialmente. O Palmeiras já disputou o Mundial. O Flamengo disputou o Mundial. Ficou entre esses dois clubes. Então são dois clubes realmente que têm respeito, que vão colocar respeito. A diferença em relação... Você pega o Flamengo e o Real Madrid, proporcionalmente você percebe que tem uma diferença muito grande em relação aos jogadores. Mas quando entra dentro de campo, são dois times que vão jogar de igual para igual. Aí dá para jogar de igual para igual com qualquer time. Mas nós ficamos muito, muitos anos atrás, anos nos atrás, nos grandes times europeus. Hoje a competitividade entre o futebol europeu e o futebol brasileiro está muito grande. Eles vêm buscar o nosso talento aqui na raiz, né? Então, eles vêm pegar o nosso diamante bruto, leva para lá e lapida o nosso diamante. E nós não conseguimos lapidar esse diamante aqui. Se nós tivéssemos tempo de lapidar esses diamantes aqui, cara, nós iríamos ter jogadores, ídolos e craques e realmente formar craque, que é o que mais nós estamos precisando. Nós estamos precisando de ídolos, nós estamos precisando de referência no futebol brasileiro. E o futebol brasileiro hoje tem referência. Tivemos algumas referências alguns anos atrás, mas não eram unânimes, eram referências que não eram tão referências assim para as crianças. E o que está faltando exatamente é isso, é o que eles estão fazendo lá fora. Estão vindo aqui, estão pegando a nossa joia, estão pegando o nosso diamante, está lapidando e fazendo com que esse diamante se transforme em um diamante raro. Como é que tu vê a situação no São Paulo hoje? Te machuca? Ah, é ruim, né? É ruim, né? O São Paulo tem uma história muito boa. O São Paulo foi um dos times mais temidos no futebol mundial. Quando eu era moleque, o São Paulo era referência em tudo. Em tudo. Em fisioterapia, em time, em administração, em diretoria, em jogadores. Nós fomos referência em tudo. Nós pegamos aí desde 90 até 94, 95, nós fomos referência. Hoje você vê que o São Paulo não é mais uma referência. E é ruim isso para o clube, é triste. Porque nós fizemos uma história no clube, nós fizemos com que o clube mundialmente fosse conhecido através das conquistas. E o São Paulo hoje não conquista um título internacional há muito tempo. Então eu acho que tem que voltar a ser o São Paulo que é o São Paulo. O São Paulo das grandes conquistas, das grandes glórias. Fala de Copa. Eu vi que você falou que estava na capa da Gaita e tudo mais. Como é que foi? Como é que foi esse mundial aqui de 94? Cara, o mundial de 94 para mim foi maravilhoso, né? Minha primeira Copa. Tive a oportunidade de jogar a final da Copa do Mundo de 94 contra a Itália, né? Aquele jogadorzinho que os treinadores falavam que não servia, né? Que era magrinho, não tinha futebol, que a seleção... Tu ficou nervoso? Não, cara. Não fiquei, por incrível que pareça. Porque eu me preparei em 94, mano. Eu me preparei para entrar a qualquer momento. Eu falei, olha, eu sei que o titular absoluto é o Jorginho, mas eu vou treinar, vou trabalhar arduamente esses 45 dias, que na hora que o professor Parreira precisar tem que estar bem. Independente do horário que ele vai precisar ou não. Precisou empreender na final da Copa do Mundo. Dei passe para o Bebeto, dei passe para o Romário, eles quase fazem gol com passe meu. Eu estava pronto para jogar em 94, cara. Sabe aquela sensação de, cara, você está numa Copa do Mundo. Aí depois você olha e fala, você está na final da Copa do Mundo. Aí depois você olha e fala, você está jogando a final da Copa do Mundo. E no final você fala, você ganhou a Copa do Mundo. Cara, é muito hilário, é muito. É aquela sensação de, eu conquistei, eu consegui, eu sou um campeão mundial. O orgulho de falar, eu sou o campeão mundial. Essa foi a sensação da primeira Copa. Eu vi uma entrevista tua que você fala isso dessa valorização ao campeão mundial. Eu trabalhei um tempinho com um esmigo, grande esmigo, que quando eu vi um campeão mundial, ele falava assim, irmão, se eu encontro um campeão mundial, eu paro tudo e eu começo a gritar. Todo mundo que está à minha volta tem que abraçar esse cara. Uma parada semelhante ao que você fez. Olha a quantidade de pessoas que tem no Brasil e quantos são campeões mundiais. Pouquíssimo. No mundo, no mundo. Quantos campeões mundiais tem no mundo? E às vezes você pega um avião com um jogador que é campeão do mundo, você passa por ele. Cara, o campeão mundial, eu sou idêntico ao esmigo. O campeão mundial é sempre campeão mundial. Vai sempre ser reverenciado. Porque eu falo, nós somos penta porque alguém foi tetra, alguém foi tetra porque alguém foi tri, alguém foi tri porque alguém foi bi, alguém foi bi porque alguém foi campeão. Então nós começamos uma história em 1958, que vem se alastrando em 58, 62, 70, 94, até chegar em 2002. Nós tivemos aí cinco capitães em um país de 220 milhões de brasileiros, Mauro, Dunga, Mauro, Bellini, Carlos Alberto Torres, Dunga e Cafu. Cara, nós somos privilegiados. Nós somos o único país penta campeão do mundo fazendo aquilo que nós sabemos fazer, que é jogar futebol. E nós temos o maior número de campeões do mundo da história, cara. Então o campeão do mundo, ele tem que ser reverenciado. Uma vez eu encontrei o Mengalvi dentro do avião. Nós íamos para um evento, uma inauguração de um museu em Curitiba. E eu sabia que o Mengalvi ia estar comigo dentro do avião. É óbvio que eu não vou lembrar do Mengalvi de 1970, né? Eu falei para o pessoal, olha, eu quero uma foto do Mengalvi de 1970 e uma atualizada. Para quando eu chegar no avião, vocês não tem ideia do que eu vou fazer com o Mengalvi. E eu quero saber a poltrona que ele vai estar. Ele falou, vai estar do lado da sua poltrona. Eu falei, do lado da minha? Perfeito. O Mengalvi estava mais ou menos na poltrona número 15, na metade do avião. E eu lá na entrada do avião. Quando eu entrei, que eu estiquei o pescoço, que eu falei assim, mentira, meu. Mengalvi, é você? Ele fazia assim, ó. Você me conheceu? Você é louco? Aí todo mundo do avião olhou para trás. É o Mengalvi? É o Mengalvi, mano. Mentira. Foi todo mundo tirar foto com ele. Sentei do lado dele e falei, Mengalvi, pera aí, deixa eu tirar uma selfie com você. Você é louco? Ele falou, não, mas você foi o capitão da seleção em 2002. Você levantou a taça. Ah, só eu levantei a taça porque vocês foram campeão, senão eu levantava a taça. Você tá maluco? Para de falar e vão tirar uma foto comigo. Fiz selfie com ele. O avião inteiro tirou foto com ele e bateu palma pra ele. O campeão tem que ser... O campeão é campeão. Não existe ex-campeão? Não. Não existe. Existe ex-título? Não existe. Então esses caras têm que ser reverenciados, cara. Esses caras têm que ser porque toda vez que eu vejo alguém que fez história, eu paro e falo, ó, obrigado. Porque nós só demos sequência àquilo que vocês começaram a fazer. A nossa história teve sucesso porque vocês começaram essa história. É. E tem que ser, cara. Infelizmente, a gente cuida muito mal da nossa história, né? Cuida. Mal? Péssimo. Pessimamente. Tu tem medo de ser esquecido? Daqui a 50 anos, o cara vira e fala assim, porra, sei lá, no YouTube da vida e fala, porra, o Cafu. Vou ver uns lances do Cafu. E aí chega um moleque de 10 anos, de 15 anos e fala, quem foi Cafu? Tem medo, isso acontece? Não, mas é normal. Acontece. Tem gente que fala com o Cafu. Eu fico puto, não? Não, hipótese nenhuma. Tinha uma amiga nossa da Polícia Federal que ela falava assim, ninguém é obrigado a conhecer ninguém, viu, Cafu? Falei, a senhora tem razão. Pô, mas o Cafu é? Ninguém é obrigado a conhecer. Não, mas não tem. Português montou lá. É, eu sei. Tem aqueles que falam, ah, é o Cafu. Eu falo, ah, não conheço. Pô, tá legal. Não tem problema nenhum. Quer tirar uma foto com o Cafu? Não. Mas eu vivo numa... Pra mim é tudo normal. Você quer tirar foto? Beleza. Não quer tirar foto? Não tira. Conheço? Conheço? Não conheço? Ninguém é obrigado a me conhecer. Acabou. Aí tem aqueles que falam, ah, você gosta de futebol? Não, não. Só vejo a seleção brasileira. Você conhece ele? Não, não. Só vejo jogo do Brasil. Aí eu falo, não, beleza. Fica tranquilo. Vai na paz. Cara, por incrível que pareça, não, meu. Eu vivo a vida tão naturalmente, tão atualmente. Olha, o meu momento é esse. Eu sei que uma hora esse momento pode passar ou não. Algumas imagens vão ficar marcadas pro resto da vida, outras não. Mas, cara, normalmente, se o menino passar aqui do meu lado, o pai falar pra ele assim, ó, olha o Cafu aí. E o menino vai falar, quem é o Cafu? Ele vai falar, meu irmão. Aí eu falo, pai, explica pra ele depois quem é o Cafu. Chegando na internet, tem lá, né? Ah, acabou. Mas sem estresse, sem problema nenhum. Zero, zero. Comigo é zero estresse. Zero. Viva a vida naturalmente do jeito que tem que levar. Mas deveria. Estresse não deveria. Mas deveria falar assim pro pai, pô, garoto, tenta lá depois. Joga lá no YouTube de bobeira. Vai gostar? Não, o próprio pai fala, ó. Depois o papai vai mostrar pra você quem era. Ah, entendi. Aí você vira as costas e tá o menino lá no telefone assim. Já tá ditando, Cafu, melhor de momento. Não entendi. Então, mas pra mim é normal. Tudo normal. Você vai... Tua primeira experiência internacional foi pro Zaragoza? Foi. Noventa e quatro. É... Não foi bem sucedida. Sofreu com lesão. É, eu tive uma lesão no pubis. Eu tive pubalgia logo quando eu cheguei. Seis meses de descontrato, eu tive uma pubalgia. Você acha que se você não tivesse a lesão, você... É porque é foda falar que você teria mais sucesso. Porque tu teve sucesso. É, é muito relativo. Eu sei onde você quer chegar, é relativo. Se eu não tivesse a lesão e tivesse no Zaragoza, será que eu chegaria onde eu cheguei? Porque você vem pro Palmeiras e depois vai pra Europa de novo. Você acha que você iria diretamente ali pra um time fora da Europa? De repente sim. De repente poderia ser. Mas foi bom voltar pro Palmeiras. Foi bom. Foi ótimo. De repente eu poderia ter ido pra outro time menor do que o Zaragoza. Poderia ter ido pro time intermediário do Zaragoza. Não. Acho que a melhor decisão mesmo foi ter voltado. Voltei pro Juventude. Do Juventude eu fui pro Palmeiras, do Palmeiras eu já fui pra Roma. Tava a situaçãozinha do Juventude aí? De contrato, de jogar dois jogos, de voltar? Não, três jogos. Não foi só dois, foram três jogos. Um mês deu pelo menos. Fiquei em Caxias, que terra maravilhosa. Eu fui... Comi javali, tomou qual? Javali, polenta e vinho. Todo dia. Eu voltei de lá com cinco quilos a mais. Eu sou um cara estudioso. Eu fui ver um jogo teu do Juventude. Você foi ver? Não consegui ver porra nenhuma, porque o Nevoeiro... O Nevoeiro, acho que foi em São Bento, não é esse? Juventude e São José. Em São José. Cara, não dava pra ver um Palmo na frente. Não dava pra ver um Palmo, um Nevoeiro... Eu vi também um Juventude Ipiranga, 3x2. Acho que foi no Ipiranga. Eu acho que 3x2. O Cuca jogou esse jogo. Cuca fez gol. Cuca jogou. Cara, não dava pra ver porra nenhuma. Não dava pra ver nada. O VT do jogo é o seguinte. Foi gol. Você não vê nada. Mas foi gol. Os três jogos que eu fiquei lá, não dava pra ver nada. Eu comecei bem. É por isso que eu falava dois jogos, três jogos... Joguei três jogos. Joguei três jogos e voltei pro Palmeiras. Saí do Palmeiras, eu já... Timinho mais ou menos do Palmeiras, né? Ah, aquele time de 103 gols. O menino fazia gol de olho fechado. Piscava sem fazer um gol. Piscava sem fazer um gol. Jalminha, Rivaldo... Jalminha, Rivaldo, Miller e Luizão. O ataque. O meio, o Galilhan e o Amaral. Eu e o Júnior. Antônio Carlos, Kleber e Sandu Blacker. Eu acho que você tem noção, mas eu vou te fazer uma pergunta retorna. Tu tem noção que todos os times que tu jogou, tu só jogou com seleção, né? Cara, todos. Só seleção. É surreal isso, né? É surreal. Todos, todos. E todos eles nós ganhamos títulos. Saragossa, a Supercopa Europeia. Palmeiras, o Campeonato Paulista. São Paulo ganhou todos os títulos possíveis. Roma, Campeonato Italiano. Mila, todos os títulos possíveis. A gente vai chegar no Mila. Esse Mila é sacanagem. E a Seleção Brasileira aqui? E a Seleção Brasileira... Só falta a camisa aqui, né? Produção. Viu que sumiu aí. Foi previdencial, né? Não. Até o final do programa eles vão chegar com a camisa 2. Vai aparecer. Não, fica tranquilo. Com a Seleção Brasileira, todos os títulos possíveis. Dois Mundiais, Copa América, Copa das Confederações. Duas Copas América, duas Copas das Confederações. Faltou alguma coisa? Tu sente, tipo assim, porra, eu queria ter ganho uma... Não, graças a Deus, não. E jogar algum clube assim que tu queria ter... Também? Não, cara. Eu... Nunca tive. Fui pros clubes que eu tinha que ir. Fiz história nos clubes que eu tinha que fazer. Tudo normal. Entendi. Bacana. É curioso, porque tem um cara bem resolvido pra caralho. Ah, eu sou, mano. Porque tem uns caras que ficam assim, tem dois tipos de cara. Tem um jogador que fica remoendo. Fala, porra, porque eu queria ter feito tal parada, jogada aqui, jogada ligada aqui, ligada aqui. E tem uns caras que são fodas assim também. Ah, também não ligo, também que eu não ganhei. Você é um cara que valoriza suas conquistas. Bastante. Valoriza a conquista dos outros também pra caramba. Porque de tudo que eu vi ser assim, você é um cara que levanta muito a bola dos outros, cara. Isso é... Ah, bastante. Bastante. Porque são pessoas que fizeram história também. Sim. Eu não fiz história sozinho. Ninguém faz história sozinho. Então, como eu costumo falar, pra você conquistar um título é porque existe um grupo perto de você. Existem as pessoas que se destacam, existem aquelas que vão se destacar ao mais, mas todo mundo é importante numa conquista. Não existe uma pessoa só importante numa conquista de título. O Brasil é pentacampeão mundial porque houve conquista de vários jogadores que se juntaram pra que isso acontecesse. Então, eu valorizo bastante as pessoas que fizeram isso. É diferente da maioria de um jornalista ou de um torcedor que, ah, o Brasil foi campeão em 2002 e ele só vai falar do Ronaldo, do Rivaldo, do Ronaldo, do Rivaldo, do Ronaldo, do Rivaldo. Eu falo, não. E os outros jogaram pra caraca também. Se você pega 2002, por exemplo, nós tivemos sete jogos com sete jogadores escolhidos como o melhor em campo diferente. Nós não repetimos um jogo o melhor jogador. Então, quer dizer, todos eles tiveram importância. Então, dá importância pra todos eles, mano. É, assim, obviamente, todos jogam pra caramba, tem os destaques. É, normal. Óbvio. É óbvio. Isso nunca te incomodou? Hipótese nenhuma, jamais. Porque eu sei que é aquele cara que é o destaque que vai resolver o meu problema. Tu tinha essa confiança nos caras mesmo? Opa, sem dúvida. Eu só joguei com um cara que não resolvia, né? Só mais ou menos. Miller, Rivaldo, Ronaldinho, Romário, Ronaldo, Pirlo, Rui Costa, Cedro, Kaká, Cheveshchenko, Batistuta. Se tu for falar os craques aqui, a gente vai... Ah, os caras que resolviam, os caras que resolviam, cara. Então, eu nunca falava assim, caramba, ele tá se destacando mais do que ele, tá ganhando nota 10, eu tô ganhando nota 8. Que ganhe nota 12. Que faça os gols e nosso time seja campeão. Eu nunca... Muitas pessoas já me perguntaram isso. Essa vaidade. Eu, hipótese nenhuma, eu quero é conquistar. Você só fica marcado quando você conquista. Se você não conquistar, você não fica marcado. Não adianta você ver, ah, fui o melhor jogador da Copa do Mundo, ganhou a Copa do Mundo? Não. Por que o Brasil tem cinco estrelas? Porque ele foi campeão. E eu falo isso pros meninos. Você quer ser marcado? Você quer ser marcado como? Como é que você quer ser conhecido no Brasil? Como um jogador que disputou uma Copa do Mundo? Ou como um jogador que ganhou uma Copa do Mundo? Um jogador que ganhou uma Copa do Mundo. Porque como um jogador que ganhou uma Copa do Mundo, você vai ficar ali pra sempre. Como um jogador que disputou uma Copa do Mundo, você é mais um. Você só vai passar. Mas tu acha que hoje tem muita essa vaidade? Tem. Do cara querer ser o cara. Tem. E se ele não for o cara, ninguém mais pode ser. Ninguém mais pode ser. E isso acaba com o time. Acaba com o time. E todos os times que eu capitanei, todos os times que eu fui capitão, eu dava exatamente isso. Pra todo mundo a responsabilidade é igual. Pra todo mundo, a responsabilidade é igual pra todo mundo. Mas aqui ele vai se tacar, não vai? Vamos jogar pra ele, pô. Quem foi o cara mais foda assim? Que chegava no vestido e falou assim, ó. Eu vou resolver. Joga em mim. Já teve vários. O Luizão era um. O maior. O Luizão era um. O Luizão centroavante. Jogou no Palmeiras. Bravo, claro. Ele falava pra gente assim. Ele não treinava. Falava assim, domingo, joga em mim que eu faço o gol. Jogava e ele fazia. Jogava e ele fazia. Chamava a responsabilidade. Não, não. E gringo assim? Tinha algum gringo com mais personalidade assim de falar? Tinha. Não, velho em mim. Batistuta, mano. Batistuta falou. Chega no fundo e nem olha. Joga pra trás. Obviamente que, pô, tu é um cara. Tu é um cara também. Mas tu jogou com muito cara brabo. Eu só joguei com cara bom, mano. Quando os caras falam assim pra mim, Cafu, monta a sua seleção aí de onze jogadores. Eu não monto. Eu não vou pedir isso pra você. Não, eu não monto. Dá pra tu fazer uma seleção de italiano, uma seleção de argentino, uma seleção de brasileiro, uma seleção de... Eu não monto. Não tem como. Você fala assim, por exemplo, se você for montar a sua seleção, qual meia você colocava? Aí eu começo a falar os meias que eu jogava. Que eu joguei Ronaldinho, Rivaldo, Rui Costa, Cedorf, Redondo... Pirlo. Pirlo. Tote. Não dá, mano. Eu falo pros caras, ó. Eu não monto. Não pede pra eu montar, não. Só joguei com jogadores. Eu peguei uma geração de noventa... Só craque. Até dois mil e sete. Cê é louco. Só craque da bola. Só craque. Pra você ter ideia, em 2002 nós tínhamos quatro. Quatro? O melhor do mundo. Rivaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo, mano. No Mila tinha Pirlo, tinha Shevchenko, Kaká... Não, é muito... É muito jogador. Não, e atrás cê tem... Atrás tinha só o Nesto, o Maldini, o Stan e o Serginho. Tranquilo. O Dida no gol. Cê tinha Dida. É... Cafu na lateral. Você tinha Cafu? Não, um time tranquilo. Esquece de você, não. É... No meio de campo tinha o Gattuso, tinha o Pirlo, que você tampava o olho dele e jogava com um só, fazendo assim, ó. A geração... Esse do Milan foi o mais brabo que você jogou? Foi. Foi. A nossa geração era uma geração... Era... Brincava, mano. Mas o do Mila foi o mais brabo. O Mila, pra você ter ideia, o Cederfe era a reserva, às vezes. Quando jogava o Ceder, jogava o Rui Costa. Quando jogava, jogava o Ambrosini. Quando jogava, jogava o Kaká. Aí depois chegou o Kaká, botou todo mundo no bolso. Aí começou a jogar o Kaká. Aí ficava no banco o Rui Costa e o Cederfe. O que faz, né, cara? Uma brincadeira. Isso é uma loucura, cara. Aí depois chegou o Crespo. Também não gostava de fazer gol. Aí você tinha Crespo, Izague e Shevchenko. Nossa. Você podia cruzar de olho fechado, mano. Caralho. E no comando do time, o Ancelotti? O Ancelotti, nada mais... Ele é brabo. Como era a tua relação com ele? Bom pra caraca, mano. É? Bom pra caramba, mano. Inteligentíssimo, estudioso. Extrai o que o jogador tem de melhor, mano. Te deixa bem à vontade. Fala, ó. Você vai ficar à vontade. Eu vou extrair o que tem de melhor de você. Mas no meu comando. Mas se eu não vou tirar o que você tem de melhor, irmão. Suas características. E não tirava. Mas ele era fera. Ele era fera. Pô, como é que administrava? Os caras falavam. Ah, como é que administram um time desse? Personalidade, mano. Não, ele tá até hoje aí, pô. Ele tá até hoje no Real Madrid. Tá louco. Ganhando com uma nova geração, pô. Exatamente. Outra parada. Você não vê ele dar um grito. Só com aquela carinha dele. Calma. Real Madrid fazendo gol, cara. E os caras pulando e ele... É, é isso aí. Os caras falam que o treinador tem que estar na beira do campo xingando o jogador. Tem nada, mano. Tu tem vontade de ser treinador? Não. Zero? Zero. Nunca... Nunca passou pra tua cabeça. Posso até mudar de ideia um dia, mas hoje treinador, mano... É louco. Furada? É muito relativo, né, mano? Tu tem medo de manchar a tua imagem, por exemplo? Com certeza. Tipo assim, pô. Cafu, o novo treinador de São Paulo. Aí tu chega lá, pega os caras e os caras vão com a tua cara. Vou dar uma meada... Que é provável, que pode dar. Aí a torcida... Burro, burro. Tu tem medo disso? Mas é exatamente isso. É burro, é não sei o quê. É a mãe do não sei o quê. É o pai do não sei o quê. Mas essa é a frase. O Rogério? Pô, o Rogério. Pô. O Rogério. O Rogério. O maior ídolo do São Paulo, cara. Porra. Deve doer pra caralho nele, cara. Então, é isso que eu quero pra minha vida? Não. Eu quero ter minhas portas abertas onde eu vou, em todos os clubes, em todos os times. Se eu fosse treinador de um time, eu já não vou poder entrar no outro clube. Os caras já vão encher o saco. Infelizmente, a nossa mentalidade ainda é essa mentalidade. De inimigo, né? De inimigo. Que no futebol não é pra inimigos, é pra amigos. Então, eu quero exatamente ter isso. Livre acesso em todos os lugares, em todos os clubes, em todas as instituições. Tu tá certo. Sem problema nenhum. Zero. Zero problema nenhum. Nada paga essa tranquilidade, cara. Exatamente. Pô, não tem... Quero viver tranquilo. Onde eu vou hoje, eu tenho porta aberta. Eu entro no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo, no Grêmio. Exatamente. Se eu pego pra ser treinador de um desses clubes, pronto, aí vai criar aquela rivalidade, vai criar aquela... A gente fala, não. Deixa eu... Eu quero viver bem, mano. O tempo que eu joguei futebol, eu me dediquei à minha carreira. Eu fui um cara dedicado, eu fui um cara comprometido. Eu abri mão de tudo que eu queria pra ser um atleta profissional. Ela falou, enquanto eu for um atleta profissional, eu vou me dedicar 100% à atleta profissional. Eu parei de jogar futebol com 38 anos. Eu poderia ter jogado até os 40, 42. Eu tô com 52 anos. Pode jogar hoje. Eu tô com 52 anos. Hoje eu consigo... Eu jogo o jogo todo. Sem sacanagem. Quando os meninos me botam pra jogar, eu jogo todo e corro. Se tu pegar os laterais hoje do Brasil, tá? Os titulares. Tu não acha que tu tá... Sem sacanagem. Tu não acha que tu não entra num top 10? Entro. Pô, cara. Os caras são muito ruins, pô. Não é demagogia, mas eu entro. Porra. Me conhecendo, eu entro. Pelo meu porte físico, eu iria treinar. E eu tenho um condicionamento bom. Você treina. Eu treino. Então, eu entraria, mas se eu fosse... Se eu fizesse isso, eu ia me dedicar 100% exatamente a isso. A minha carreira, novamente, é jogar futebol. Então, eu falei, eu vou parar com 38 e vou parar, mas eu quero parar bem. Quero parar bem de saúde, bem mentalmente. Quero encontrar meus amigos. Tu não tem nenhuma sequela dor de... Zero, 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 zero sequela. Porque não adianta você parar com 38, 40 anos. Depois você tem que colocar uma prótese no fêmur. Vai operar as costas, vai ter que operar o joelho. Eu falei, não, eu quero viver. Enquanto eu for um atleta profissional, vou me dedicar 1000% à minha carreira. Vou ser um profissional exemplar. Quando eu parar também, vou tirar da tomada e acabou. Eles falam assim, não sente saudade? Não. Tem vontade de jogar num campo profissional de novo? Não. Não sente saudade de nada. Tipo assim, à noite, tu tá de bobeira em casa vendo um filme e falar assim, porra, tá aí. Queria estar numa concentração agora com o Crespo. Não sente essa porra. Não tenho. Não tenho dessa. Tu preferia estar vendo um filminho? Eu preferia estar vendo meu filminho tranquilo, sossegado, vendo meus jogos. Eu amo ver jogo. Vejo jogo tudo. Vejo jogo porra toda. Vou no estádio, vejo jogo na televisão. Tá passando um joguinho, eu sento lá. Opa! Abro minha cervejinha, meu vinhozinho. E como é que o Cafu vê no jogo? Tranquilíssimo. Tu fica olhando e fala, porra, esse cara é um pereba. Horroroso. Ou você fica tranquilo? Eu fico tranquilo. Eu não chamo ninguém de horroroso, de perna de pau, como eu vejo. O pessoal vê jogo comigo e fala, esse cara é perna de pau. Aí tu fica... Esse gol até eu faria. Você faria, né? Mas você não vai fazer. Você não tá lá. Você tá aqui bebendo. Porque só erra quem tá lá, mano. Então para de cornetar, mano. Aí eu falo, para de cornetar. Aí eu sou torcedor. Eu também sou. Então tá bom. Pô, mano. Tu consegue se aguentar. Tu tá muito centrado. Já parou para ver um jogo do Vasco? Já. Já, pô. Eu vi o último agora, meu. 3x2. Eu não sei. Eu gosto de jogo, pô. Não fica maluco. Eu gosto de jogo. Fiquei pelo Jorginho. Falei, agora o Vasco vai para cima. Agora vai virar, mano. No último lance, ele tomou gol de cabeça. Aí eu olhei o Jorginho e falei, caramba, mano. E vai ter uma parada difícil agora, né? Porque se o Ituano ganhar, o Ituano sobra. E o Ituano e o Vasco, pô. Então, se o Ituano ganhar do Vasco, o Ituano sobra, filho. Vai para primeiro. E o Vasquinho? Não, o Vasquinho não. Nosso Vascão, pelo amor de Deus. Não, o Vasquinho não. Nosso Vascão. Faz isso para mandar a camisa do Vasco para mim, viu? Pô, por favor. Eu mando. Manda a camisa do Vasco para mim. Eu não tenho. Eu vou mandar a camisa do Vasco. Eu vou te colocar de lateral para jogar. Pode mandar lá que eu vou colocar na minha sala de troféu. Se você vestir a camisa do Vasco, eu te coloco no vestir errado. Vou fazer uma foto ainda e vou colocar na minha sala de troféu. Que isso. Eu vou bater no peito, Vasco. Essa sala de troféu que você tem, ela dá de mil a zero em muito museu. Mas em quase todos. Tem uma história bacana lá. Tem pouca coisa, né? Tem. Eu aproveitei a Black Friday e fui comprando tudo. Pegando os títulos, as medalhas de 94, 98, 2002. Você falou que estava reformando? Reformou? Ainda não, meu. Eu não parei, meu. Eu estou há dois anos. Em dois anos, se eu parei em casa há dez dias, foi muito. Estou voando, voando. Porque eu sou embaixador do Qatar para a Copa do Mundo. Quantas vezes você foi para o Qatar nesse período? Você já contou? Bastante. Teve um mês que eu fui duas vezes. E em quatro meses eu fui cinco vezes. Nós fomos fazer ativação. E assim, é o quê? 15 horas de viagem? 14 horas direto. Antigamente era 16, né? Tem medo de avião, você sabia disso? Sério? Puta! Ah, eu sou tranquilo. Tu dorme ou vai de boa? Não, eu não durmo. Mas eu vou de boa. Vejo filme, fico vendo o contrato. Fico batendo papo com os comissários. Tem uns vizinhos do lado que não dormem também. A gente fica fazendo... E aí, beleza? Vai dormir? Vamos tomar uma? Vamos. O mais engraçado foi, nós voltamos uma vez no voo da Emirates. E a Emirates nós pegamos uma A380, né? E o A380 tem um bar em cima, né? O louco. E aí um barulho lá em cima, no bar. Eu vendo um filme, um barulho, né? Uma conversa, um... Vamos investigar. Parecia uns mineiros falando, né? O rapaz chegou lá e tinha dez mineiros lá em cima. Eu falei, mas vocês não vão dormir não? Rapaz, nós estamos sem som. Estamos voltando da Índia. Estamos indo para a BH. Ninguém dorme. Eu falei, acho que eu vou ficar com vocês. Nós ficamos doze horas lá em cima. Que isso, cara? Nós ficamos doze horas batendo papo com os mineiros. Que papo legal. E mineiro é bom demais, né? Porra, os caras são bons de papo e de golfe. Tá maluco. Cara, doze horas. Tá maluco, cara. Doze horas é difícil. Você é embaixador do Catar. Do Catar. Para a Copa do Mundo. E você é embaixador da Copa também, da FIFA. Sou embaixador do Catar para a Copa e sou embaixador da FIFA também para a Copa. Para você, vai ser a Copa mais diferente que a gente já viu? Vai. É muito diferente? Muito diferente e vai ser uma das melhores. É? Em termos de tecnologia, em termos de agilidade, em termos de praticidade. Tudo. Porque nós vamos ter uma Copa em uma única cidade, que é Doha. Onde você vai ter oportunidade, para quem ama futebol como nós, de ver três jogos durante o dia. Você tem capacidade de ver três jogos em um único dia. Onde é que você viria isso aqui no Brasil? É impossível. Aí você joga em Porto Alegre. De Porto Alegre você joga em Cuiabá. De Cuiabá você vai jogar em São Paulo. Impossível. Você vê três jogos no dia. Lá os trens vão parar dentro do estádio. O metrô vai parar dentro do estádio. Os ônibus elétricos vão parar dentro do estádio. E falando que tu manda e desmanda lá. Não, eu não mando não. Não, fala a verdade. Não, não mando não. Tu tá com moral lá? Não, eu tenho uma moralzinha lá. Uma moralzona. Quem manda é a mulher do Emir, filho. Desculpa. Essa manda. Emir, perdão. Mas... Eu não mando não. Você tá ali junto, pô. Vamos ser sincero. Não, eu só chego lá. Eu tenho... Os caras têm carinho por você pra caramba? Você sente isso? Muito. Muito, 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 muito. Eu chego e o pessoal realmente me trata muito bem lá. Eu tô muito feliz. O trabalho que você tá fazendo é absurdo. Sete anos, pô. Porra. Tem sete anos que nós estamos no Qatar. Porque a preparação vende muito antes, né? Exato. Agora é a sereja do bolo. Vende sete anos essa preparação. Desde o primeiro estádio que eles construíram no meio da areia. Até o estádio de container. Nós temos estádio de container, irmão. 974. Uma parada que eu curti que você falou é que você fala muito nós. Assim, não sei se tu percebeu se você faz isso de... Mas eu não vi ninguém chamando atenção pra isso. Porque você, quando você fala da Copa, você fala nós. Nós estamos fazendo. Nós fizemos. Nós não sei o quê. Isso... Por isso que eu falei, caralho, o Cafu tá de fato dando a vida, mano. Não, nós estamos... É o meu trabalho lá. O trabalho de embaixador é exatamente isso. A Copa é nossa. É do Qatar. Eu sou embaixador do Qatar. Eu represento o Qatar mundialmente. Eu tenho que representar o Qatar dentro do Qatar e fora do país também. Então, sempre que se fala do Qatar, eu falo, ó. Nós estamos preparando uma Copa que realmente vai ser uma das Copas... Uma das melhores Copas jamais vistas por todo mundo. Nós temos estádio com ar-condicionado, estádio com suíte de hotel. Pô, isso é brincadeira. Estádio de container, irmão. Se nós formos testar o ar-condicionado do hotel, nós tivemos que levar blusa porque nós passamos frio. Para você ter ideia. Os gramados... O gramado é uma coisa incrível, impressionante. A tecnologia que nós temos para todos os gramados é uma coisa impressionante. A estrutura que tem para você chegar no estádio, a estrutura que tem dentro dos estádios, né? É incrível. Qual foi o maior choque cultural que você teve lá? Tipo assim, de diferente. De diferente, realmente, lá é tudo diferente. É tudo diferente. É tudo diferente. E tem a legislação, a lei que vai ser respeitada. Então, não pode, não pode. Acabou. Até para você que tem uma moral assim, os caras... Não pode. Não pode. Cafu, gosto muito de você, mas... Não pode. Eu sei que... Aí é que tá. Eu sei que eu não posso. Eu já não faço. Ah, dizem que não pode, mas eu vou fazer. Não. Não tem isso. Sinceramente, não faça. Vai arrumar merda. Vai arrumar problema. Não fala palavrão, né, cara? Tá muito educado. Tá muito gentil, pô. Não faça porque vai arrumar realmente problema. E dá problema realmente. É rígido. É rígido. É lei. É a lei e lei vai ser respeitada. Porque eles falam assim, não é que nós somos rígidos. São as nossas leis. E as nossas leis têm que ser respeitadas. Você fala, ah, nós vamos dar um jeitinho, nós vamos beber lá na praia. Não pode. E o Brasil vai ser exa? Vai. O Brasil vai ser exa. Eu falo assim, eu bem convicto. Tu acha que seria a cereja do teu bolo, assim? Tipo, depois de tudo, você foi sete anos trabalhando, tô embaixador, tu é... O Brasil é exa, mano. Seria coroar. Seria coroar. E eu vou me sentir um dos responsáveis por isso, do mesmo jeito. Porque eu sei que o Qatar dificilmente vai chegar na final. É difícil. Pelo time que nós temos lá. Mas o Brasil tem plenas condições, sim, de ser exa. Dessa vez, nós temos chances claras de ser exa. Caralho, pode sentir. Ó. Sente firmeza? Pode sentir firmeza. Nosso time tá redondinho, tá zerado. É? Tá. Se você perguntasse pra mim uns três anos atrás, eu teria dúvida em te responder. Vai ser exa. O que tu acha que tem de diferente das copas passadas pra essa agora? A quantidade de jogadores hoje que tem condições de resolver o jogo. Falando em português bem claro, das seleções pra trás pra essa agora. Pra seleções pra trás, nós tínhamos uma única referência, o único jogador que tinha que fazer tudo dentro de campo. Tinha que bater escanteio, tinha que bater falta, tinha que bater lateral, tinha que discutir com o juiz, tinha que brigar com o treinador que era o Neymar. Hoje não. Hoje nós não temos só o Neymar. Nós temos jogadores que podem compor e façam com que o Neymar seja aquele jogador diferencial que tinha na nossa época. Hoje você tem jogadores como o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Anthony Paquetá, o Fred. Você tem jogadores que vão fazer com que o nosso maior ídolo, o nosso maior craque se destaque, fazendo aquilo que ele tem que fazer. Ponto final. Eu acho que se o Tite delegar e der responsabilidade pra todos os jogadores, fazendo com que eles se sintam, todos eles, importantes, a seleção brasileira tem condições de ganhar título. O Brasil só não conquista o título se escalar mal. E o que é escalar mal pra você? Escalar mal. Como é que é escalar bem, então? Como é que tu escalaria? Eu escalaria com dois centravantes. É? Dois centravantes e goleador. Um que pode vir mais de trás buscando a bola e um fixo, que faz gol. Com um meia que faz os nossos jogadores centravantes fazer gol. Qual é a função do meio esquerdo? Fazer o centravantes fazer gol. Qual é a função dos meias? Fazer com que os nossos centravantes fazem gol. Municiar os caras. Municiar os caras. E nós temos jogadores hoje aptos a fazer gol. Mas se essa bola não chegar boa pra esses jogadores fazerem gol, não vai adiantar. E isso é divisão de responsabilidade dentro de campo. Fazer com que todo mundo se sinta importante. Lembra que eu falei? Na Copa do Mundo de 2002 nós tivemos sete jogadores, sendo sete jogadores melhores em campo e diferente. Eu não preciso ser o melhor em campo todos os jogos. Se eu for o melhor em campo todos os jogos, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E não vai dar certo. Se você pegar a história de todos os jogos da seleção brasileira, de todas as conquistas de título que teve em campeonato mundial, dificilmente um jogador foi o melhor em campo todos. Se destacou. É verdade. Mas unanimamente eles foram diluídos. Parte do todo. Parte do todo. E se isso pode acontecer agora na seleção brasileira. Se eles pensarem dessa maneira, o nosso time é muito bom. Nosso time é muito, mas é muito bom. Se cada um entrar dentro de campo ciente da sua função, eu costumo falar, sejam os melhores naquilo que vocês fazem. Não adianta eu querer ser o melhor centravante ou eu querer ser o melhor goleiro. Eu não vou ser. Eu tenho que ser o melhor lateral. Aí você fala, ah, você vai ser o melhor jogador da Copa? Não. Mas o melhor lateral da Copa eu vou ser. Entendi. Então, se eles for pra essa linha de raciocínio, o Hexa vem. Tu não tem medo dos caras, por exemplo? Pô, Argentina. Esse ano, vendo assim, pô, os caras estão jogando pro Messi. Dá pra perceber que os caras entenderam a parada. Demoraram, né? Demorou. Demorou e muito. As nossas discussões de futebol são exatamente isso. Porque eu amo discutir futebol, né? Então, quando nós discutimos futebol seleção por seleção, a gente fica assim, como é que a seleção da Argentina não joga pro Messi, cara? O cara passou 8, 7, são 15, 15 anos sendo o melhor ou o segundo melhor do mundo? O melhor ou o segundo melhor do mundo? Porque ele e o Cristiano Ronaldo durante 15 anos... Dominaram. Dominaram. Então, você passou 15 anos sendo o melhor do mundo, cara. O segundo melhor do mundo. Como é que uma seleção da Argentina não me joga pra esse cara? Aí eu tenho que escutar o absurdo do Dybala falar que é difícil jogar com o Messi. Tá de brincadeira, né? É complicado. É toda a vaidade que falou. Eu até brinco com o Amaralzinho. Amaralzinho, desculpa, mas fácil é jogar com o Amaral de bala. Vai lá. Aí você vê que a seleção da Argentina não vai. Quando você vê a seleção da Argentina que o Tevez não jogava pro Messi e queria ser o melhor em campo. Cara, a seleção da Argentina individualmente é tão boa quanto a seleção brasileira. A seleção de Portugal, que ninguém fala... Muito boa. Sensacional. E tem o Cristiano Ronaldo com 40 anos, hein? Que é o vovôzinho que ainda faz gol. Imagina esses caras. Do jeito que são. Um jogador bom jogando em cada time do futebol europeu. Portugal tem. E jogando pro seu maior ídolo. E goleador que ele faz gol, que é o Ronaldo. Vai dar trabalho também. Nós temos seleções que vai dar trabalho nesse Mundial. Mesmo assim, eu ainda confio na seleção brasileira. Eu também. Pô, Brasil, por favor. Pelo amor de Deus. Você já viu o time da Sérvia jogando? É bom o time. Duro. Jogo duro. É porque os caras estão achando que é uma mata. Vai chegar na Copa e vai passar o cerol em todo mundo. Aí chega no primeiro jogo. É aquele 0x0 no primeiro tempo. Jogo amarrado. Você classificou em primeiro colocado no grupo deles. Não faz isso comigo, não. O bolério dos caras é boa. Os caras jogam. Todo mundo joga. Até a Suíça joga. Joga, pô. A Suíça joga, pô. Todos os jogos que teve em Brasil e Suíça foram jogos difíceis. É porque a galera ainda não entendeu que... Copa do Mundo é diferente. É diferente, irmão. São sete jogos, cara. É, né? Você permite de errar só na primeira fase. Na primeira fase você pode errar o que quiser, irmão. O que quiser você pode errar na primeira fase. Que com dois pontos é capaz de você classificar ainda para a próxima fase. Você pode errar tudo na primeira fase. Chegou no mata-mata, eu não bem mentira. Chegou nas oitavas, meu. Não permite erros. A oitava de final, margem de erro, zero. Quais foram os maiores acertos que a Seleção teve quando foi campeã contigo, obviamente, que você sabe? E quais foram os maiores erros que a gente teve quando perdeu? Cara, quando... Vamos começar quando perdeu. Quando perde fica fácil você querer apontar um erro ou outro, né? Mas o que eu não vejo em um grande atleta, um grande profissional, é quando você aponta a valorização do adversário. O ponto positivo do adversário. Você fala, qual foi o maior erro da Seleção Brasileira em 92? Eu falei, como assim o erro... Perdão. Em 98. Como assim o erro da Seleção Brasileira em 98? Ah, não ganhou a Copa do Mundo. Não. Não ganhou. Por que não? Porque a França foi melhor, pô. A França jogou melhor do que a Seleção Brasileira. Mas qual é o problema de chegar aqui no Brasil perante uma conferência de imprensa com 555 mil jornalistas e falar, por que o Brasil não ganhou? Porque a França foi melhor do que a Seleção Brasileira. Nós jogamos, mas não foi o suficiente para ganhar da França. Ah, mas sim, mas sim não aceita no futebol. O sim no futebol não aceita. A realidade é, o Brasil jogou, não jogou o suficiente e perdeu para uma Seleção que estava melhor posicionada dentro de campo, que teve as suas duas oportunidades de cabeça no primeiro tempo e acabou fazendo dois gols com o Zidane, que nunca fez gol na vida dele. Um erro de marcação fez com que o adversário ganhou. Ganhasse e acabou, pô. Perdemos uma final de Copa do Mundo. O psicológico estava muito abalado nesse jogo? Cara, eu poderia usar essa desculpa. Podia falar que psicologicamente nós estávamos mal, o Ronaldo passou mal, teve convulsão, teve aquela confusão, foi para o hospital, voltou, não jogou. Eu podia falar, ah, perdemos porque psicologicamente nós não estávamos bem. Não, nós perdemos porque a França foi melhor. Mas também foi um dos fatores? Não foi. Eu não usaria esse fator do Ronaldo para falar que nós perdemos a final de 98. Não. Hipótese nenhuma. Tanto é que todo mundo que pergunta eu falo, não. Se jogasse com a França dez jogos naquela época, ia perder nove e empatar um. Não ganhava da França, do jeito que a França estava jogando e do jeito que nós jogamos. Não iria. Estava abalada porque o Ronaldo teve uma convulsão? Não. Mas perdemos porque a França foi melhor, cara. Jogando em casa, todo apoio da sua torcida. E o Brasil chegou na final. Mas chegamos em mais uma final. É difícil pra caralho. Pô, segunda melhor seleção do mundo. São 32 seleções e nós fomos a segunda melhor do mundo. E quatro anos antes nós estávamos disputando uma final sendo campeão do mundo. E quatro anos depois também? E quatro anos depois também, pô. E o Cafu lá? E o Cafu lá, mano. Qual seleção faz isso? Não tem, mano. E nós chegamos novamente. Então valorizar o time que chegou, mano. E em 2006? Em 2006. Nosso time abaixo está seleção também. O ataque, o quarteto... Quadrado mágico. Quadrado mágico. Quarteto fantástico. Não dá certo. Não. Seleção Brasileira não dá certo. Nunca deu, pô. É? Nunca deu. Tem que ter os... Não dá certo. Carregador de piano. Não dá certo. E nós conhecemos o nosso treinador, né? O Parreira é um clássico. É 4-4-2. Clássico. Não adianta colocar quatro atacantes que nós vamos sofrer. Não tem jeito. E na hora que eram quatro atacantes, Adriano, Ronaldo, Ronaldinho... Tinha que tirar. Mas tu não acha que ele é amassado pela empresa, criticado? Você prefere ser criticado e campeão do mundo ou ser criticado porque não deu certo? Não, com certeza não. Eu prefiro ser criticado e sendo campeão do mundo. Ah, tirou fulano e o Brasil foi campeão. Show. Show. Parabéns, mano. Agora, o ruim é ser criticado e ficar com medo de tirar alguém. Não existe. E Copa do Mundo foi o que eu falei lá no começo. Ela não dá tempo de recuperar. A margem de erro tem que ser zero. Não dá tempo de recuperar, mano. Se eu tiver de abrir mão, vamos abrir mão. Ela abriu mão em 94. Ele tirou o Raí de capitão. Titular absoluto. Capitão do time. Eu vou tirar você porque eu preciso reforçar meu meio de campo. Reforçou meu meio de campo e o Brasil foi campeão. Botouzinho? Botouzinho. Jogou muito? Caraca. Acabou. Copa do Mundo não dá pra brincar. Copa do Mundo não dá pra brincar e não tem tempo de ser amiguinho. Copa do Mundo é ou ganha ou área. Ou não funciona. 2002. 2002 foi sensacional. Foi mais especial? Foi a mais especial? Foi. A mais especial. Capitão. Titular absoluto. Fomos pra Copa do Mundo 2002 desacreditado por todo mundo. O Brasil inteiro xingando a seleção brasileira. Foi esse momento. O Ronaldo não sabia, se jogava. Você até falou que acompanhou de perto. Vocês acompanhavam de perto a recuperação dele. De perto, a evolução dele. Cara, nós classificamos já naquele último jogo contra a Venezuela. Aquele 2 a 0. As eliminatórias nossas foi super conturbada. Mudança de 3, 3, 4 treinadores. Uma indecisão. Uma confusão. Um perde e ganha. Classificamos na última rodada. Foi muito engraçado. Quando nós classificamos pra última rodada, ele falou, ah, o Brasil classificou. É, classificou, mas vai ser a décima seleção. Classificou, mas não vai passar das quartas de finais. Classificou, mas não vai passar das oitavas. Ia, ia, ia. E eu falava pra todo mundo, ó. Uma vez que classificou, esquece. É outra história. Agora é Copa do Mundo. É outro futebol. As eliminatórias sul-americanas eram uma das mais difíceis que tinha na nossa época. Pô, você pegava Equador, você pegava Bolívia, Colômbia, Uruguai, Paraguai, Chile. Só, Peru, só jogão, cara. Era só jogão, meu. Hoje tá... Hoje não. Hoje, Brasil e Argentina tá... Nada de braçada. Nada de braçada. Então, era muito difícil. E eu falava pros meninos, ó. Classificou, vocês vão ver que agora é outra história. Copa do Mundo agora pra nós vai ser outra história pra vocês também. Agora é todo mundo bem. Aí tava na dúvida que o Ronaldo tava machucado, que o Rivaldo tava machucado. E nós falamos pros dois assim, ó. Se recupere e joga que nós precisamos de vocês. E o que eles falavam pra vocês? Eles, 100% prontos pra Copa. Conta conosco. E contava com eles mesmo. Tanto é que nós jogávamos pros dois. A gente jogava pra eles, mas sem vaidade. Com tranquilidade. Joga pra esses três aí, fio. Bota a bola. Eles resolviam. Os caras resolveram. Mas são os caras que resolvem, pô. Os caras que resolvem, você tem que jogar pra eles. Quem acompanha futebol sabe quem resolve. Exato. Quem são os brabos. Quem são os caras, quem são os brabos. Bota no brabo, pô. Que os caras vão chamar a responsabilidade. Não é aqueles caras que quando o bicho pega, eles somem. São aqueles caras que quando o bicho pega, eles falam. Joga em mim, caroto. Que eu vou resolver. É esses caras. E a gente jogava exatamente pra eles. E ajudava eles. E falava pra todo mundo. Vamos jogar pros caras. E vamos ajudar eles. Resolveu. Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo. Volto aqui a pegar de novo. A galera reclama que eu guardo as paradas? Não, isso é isso. Se alba é show. Pô, isso aqui é sacanagem. Aí você fala, é muito craque junto. Eu prefiro ter muito craque no time junto do que não ter craque. É, né? Vai do treinador administrar. Ah, tá aí. Jogou Ronaldinho, Vivaldo e Ronaldo. Olha aqui. São Marcos. Nossa. Já começa aqui. Pegou muito. Pra mim, o melhor goleiro da Copa. É? Melhor goleiro da Copa. Deram pro Kahn, mas ele foi o melhor goleiro da Copa. Pô, dá pro Kahn depois do que ele fez na final também. É que a final ele já não conta, né? Mas o que ele fez antes, ele... Mas a final não contar pra premiação é sacanagem. Exato. Mas o Kahn ele pegou muito no campeonato inteiro. Mas o Marcão também. E o Marcão foi campeão do mundo. Outra história. Marcos Evangelista de Moraes. Conhece? Eu conheci esse rapazinho, esse garotinho. Morador de Adirene. Novamente eu digo aqui, né? Novinho, ó. Capa do Batman. Novamente aqui. Cabelo. Cabelão, hein, mano? Cabelão. Meu cabelo tá melhor agora que eu tô careca. Tá melhor. Juan. Juan. Elegante. Ele, ó. Jogadores elegante. Juan e Aldair. O Aldair é brincadeira. Como jogava esses dois, mano? Que elegância pra jogar, mano. Aldair, se chega em Roma agora, para. Para. Rei de Roma. Ele jogou lá 15 anos. Aldair manda. Vocês acham que eu mando no Catar? Aldair manda em Roma. Tá maluco. Manda mais do que o Falcão, mano. Rock Junior, Lúcio? Passava nada. Roberto Carlos? O melhor do mundo. Esquece. Edmilson Beretti. Ronaldinho Gaúcho. Edmilson encaixou certinho no esquema do Filipão como terceiro zagueiro. O Beletti, sempre que entrava, fazia diferença. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Fala por si. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho foi o... Volto a repetir. Jogou com vários. Mas quem foi o cara mais mágico assim que tu viu? Ronaldinho Gaúcho. Foi ele? Ele era imprevisível. Ele era imprevisível, mano. Ele era diferenciado. Pena que ele parou cedo, mano. Mas ele fez muito também, pô. Em pouco tempo. Pouco tempo. Mas é porque tem uns caras que não... Ele tinha que ter dado uma sequência maior, pra gente ficar admirando mais. Eu falava pra ele, mano. Eu jogava contra ele e falava, meu, é tão bonito ver você jogar, mano. Joga, mano. É porque em níveis diferentes você lidou com uns caras assim. O Ronaldinho foi um pouco assim. O Padriano. O Padriano também foi uma carreira curta. Mas que também... Avassalador. Avassalador. É... Imperador, mano. Você chega em Milão, fala de imperador... O apelido do cara ser imperador, hein? Imperador, meu. Eu falo pra ele... Ô, Adriano, você tem noção do que você é, mano? Você é imperador de Milão, mano. Você chega em Milão, os caras ajoelham pra você, mano. Aproveita isso, mano. Doideira, né? Doideira, mano. E eu vi que você falou também o Pato. Que foi também fenômeno. Cara... Tinha essa expectativa... Quando o Pato chegou no Milan... Nos treinamentos ficava... O Maldini para dar nele, não achava. O Nesta para dar nele, não achava. Eu dava nele, não achava. Teve uma vez que a gente ainda falou assim... Ó, vamos parar. Eu falei... Não, vamos parar, mano. Vamos ter que achar. E não achava o Pato, mano. Cara... Explosão. Cabeceio. Potência. Dribble. Falei... Ó, Maldini, Nesta. Achamos o centroavante que o Brasil precisa. Vai ser um dos melhores centroavantes que nós tivemos nos últimos tempos. Pato voando. 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 Eu falei... Caramba. Aí eu falava... Pato, segue. O Pato ficou em casa um tempo com meus filhos. Era amigo dos meus filhos. Ficava lá jogando. Você recebeu o Cacato e aconteceu a mesma coisa também? Recebeu o Cacato também. Falava... Amigo que tinha a idade dos meus filhos. Não que eu seja muito velho, mas tinha a idade dos meus filhos. Ele falava... Ó, dá atenção para os meninos que estão chegando no Brasil sozinhos. Vocês têm a mesma idade. Vocês se viram aí. Caralho. E o Pato, cara... Aí eu... Terminou meu contrato. Eu vim para o Brasil. Ligava lá. Os caras... O Pato não consegue jogar três jogos seguidos. Como não consegue jogar três jogos seguidos? Não consegue. Machuca. Volta, machuca. Volta. Sei lá o que aconteceu. O Pato sumiu. Doideira, né, cara? E eu falava para o Serginho. Pode apostar. O melhor centroavante que nós tivemos nos últimos anos vai ser esse moleque aí. Se ele continuar desse jeito. E aí acabou. Não jogou. Doideira, né, cara? Bom, para fechar... Emerson, Juninho, Paulista e Denilson. E na linha de baixo... Emerson, Juninho, Paulista e Denilson. Os três que entravam... Destruíam. Pô, a carinha do Denilson aqui é brincadeira. A carinha do Denilson aqui. Olha a carinha. A cara de moleque dele. A carinha dele de correr dos tuos. Rivaldo, Ronaldo, Luizão e Edilson. Faltou gente aqui, mas... Cleberson. Que não está aí. Que jogou para caraca. Muito, né? Jogou muito. O Cleberson e o Gilberto Silva jogaram muito. Não é muito. Não passava nada no meio. Tanto é que eu chegava para os dois individualmente e falava, ó... Não tem meia melhor do que vocês dois na Copa, mano. A moral dos moleque é assim. Os caras, sério? Vixe, é louco. Me fala melhor do que vocês. Ninguém. Não é o mesmo jeito de incentivar. Acabou. Eram os melhores. Esse cara aqui, o Ronaldo... Quando você vê os gringos falando dele... Os caras falam como se o Ronaldo fosse uma entidade. Como se fosse um Deus. Um assombro. Como se fosse um Deus. Os caras falando do Ronaldo é impressionante. Como é que era jogar perto dele? Doideira? Nós demos tanta risada quando ele jogou no Milan. Se divertia. É uma resenha do caramba. Se divertia. Porque ficava eu e ele praticamente, né? No jogo e nos treinos. Então, o Ancelotti estava dando treino sério lá. E a gente estava fazendo balãozinha, apostando dois toques sem coxa. E o Mister... Quando é que vocês vão prestar atenção? Mister, fica tranquilo. Já prestamos atenção. A gente já sabe o que tem que fazer já. E vai embora. Mas ele é realmente... Ele faz jus no nome dele. É um fenômeno. É um fenômeno. É um fenômeno. De jogadores de... Eu dou resenha, assim. De cara de gente boa da bola, assim. Quem que tu colocou? Faz um... Top 5, vai. Sem ordem. Cara... Sem ordem. Tinha um monte. O Marcão, o Vampeta, o Edilson. Eu estou procurando a seleção da Itália aqui. Gattuso. Pra ver se tu conhece alguém. Nossa, meu. Tinha um monte. Gattuso também. Na Roma, o Tomasi. Cada enxadada. O Gattuso, quando a gente jogava contra ele, a gente apostava pra ver quem dava mais caneta nele. Aí depois nós fomos pro Milan, nós contamos pra ele. A gente apostava pra ver quem dava mais caneta em você. E ele ficava maluco. Ele dizia, esses brasileiros, esses brasileiros, esses brasileiros. Aí nos treinos a gente apostava. Vou dar caneta no Gattuso hoje e sair dando risada. A gente dava caneta nele e saia dando risada. Rapaz, ele ficava bravo. É... Uma gente finíssima, meu. Gente... Gente finíssima. Quem... Mais difícil de marcar? Ronaldinho Gaúcho. Era embaçado? Ronaldinho Gaúcho. Os caras falam, como o melhor jogador que você jogou, o Ronaldinho Gaúcho. É mais difícil de marcar, o Ronaldinho Gaúcho. Ele era outro nível. Porque ele era imprevisível. O Ronaldo a gente sabia que vinha com a bola de longe, driblando e dava uns tapas longos. O Romário a gente sabia que era bola curta dentro da área. O Chevischenko a gente sabia que era o cara que te roubava o tempo. O Izaga a gente sabia que ele ficava na linha do impedimento e o gol. Agora o Gaúcho não. Você não sabia pra onde ele ia, pra onde ele vai, de onde ele vem. Ele era, ó... Embaçado. 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 Quando você levanta a taça, você tem uma homenagem ao Tô Quebrada. 100% Jardim Irene, que é o livro. O que que a Tô Quebrada representa pra você? Tudo. Você é nascido e criado no Jardim Irene, né? Fiz a minha fundação no Jardim Irene, a Fundação Cafu. Durante 15 anos nós ficamos lá, com o intuito de dar esperança para as crianças, né? Fazendo com que as crianças se entregassem na sociedade, tendo o mesmo direito de igualdade. Isso tudo no Jardim Irene. O Jardim Irene representou o que eu sei, o que eu aprendi. Tudo que eu aprendi, eu aprendi na rua. Humildade, simplicidade, cumplicidade. O Jardim Irene, todas as vezes que eu ia fazer teste, que eu chegava lá no Irene no domingo pra jogar, eu falava, e aí, Marquinho, não deu certo? Eu falava, não deu. Não, mano, desanima não. Vambora. A gente sabe que você vai ser um jogador. Vambora, vambora. Segue essa linha aí, hein, meu. Essa é a linha certa. O Jardim Irene sempre me deu muita força, cara. O Jardim Irene sempre me incentivou. Sempre me tirou das coisas ruins e sempre me deu uma estrada justa. Então, eu tenho carinho e amor eterno pelo Jardim Irene. Quando tu faz aquela homenagem, já era de caso pensado? Não. Nada foi pensado. Foi tudo na hora. Eu falei, tem uma caneta e eu falei, ah, Jardim Irene. Vem aqui, escreve aqui 100% Jardim Irene. Aí ele foi e escreveu 100% Jardim Irene. Do caralho. Show. E aí tem do livro. Tá aqui, ó. Isso tudo que foi falado aqui é um pouquinho do que tem aqui. Que a Maria Moraes vai explicar pra nós, não? Agora. Maria, prazer. A gente contou aqui um pouquinho, né? Um pouquinho da história desse... Porque assim, vamos ser sinceros. Diga-se de passagem, viu? Minha camisa não está aí atrás. Não está de brincadeira. Não tem camisa. Aí eu não podia perder a oportunidade. Na realidade, esse livro nasceu da Agência Carvalho, que convidou o Cafu. E junto com eles, ele me convidou pra escrever. Nós somos amigos de longa data aí, mais de 20 anos, e eu sou escritora. E ele falou, olha, eu só vou fazer se você escrever. E foi muito legal, porque o Cafu, ele pensava muito sempre na inclusão, né? E escolheu uma mulher pra falar de um assunto predominantemente masculino. Eu já fui comentarista de esporte, mas eu sei que vários outros jornalistas já tinham procurado ele pra escrever, então eu fiquei primeiramente muito lisonjeada. Aí nós falamos, Cafu é diferente, a gente tem que lançar o livro de uma maneira diferente. Aí, junto com o grupo Calone, nós falamos o quê? Vamos fazer de uma maneira que as crianças brasileiras possam estar de alguma maneira inserida nesse livro. Aí nós lançamos o primeiro capítulo, apenas aqui. É só de quando ele começou, de quando ele nasceu, até o primeiro contrato profissional. É um capítulo do livro, hein? Tem 500 e poucas páginas. Um livro sobre o Cafu não ia ser. Esse é um capítulo do livro. Não, um capítulo já deu cento e poucas páginas, só um capítulo. Isso que falaram pra mim, você tem que ser muito breve. Eu falei, mas não dá pra ser breve, ele é único em tudo, né? E é muito rica a história dele, né? Muito rica, porque o que nós estamos fazendo? Estamos distribuindo pras crianças da rede pública e a melhor redação vai ser o prefácio do livro dele. Então, a gente vai dar oportunidade de uma criança contar o sonho dela junto com a história do Cafu. E não necessariamente ser uma história de jogador de futebol. Não, não. É pra ela... A melhor história. A melhor história. A melhor história. Menino, menina... Foi uma maneira da gente levar um pouco de Cafu pra essas crianças, porque é fácil lançar uma biografia do Cafu. Não é difícil. Uma história super rica. Porque o Cafu é pra qualquer jornalista, é pra qualquer escritor, é um presente ter que escrever. É desafiador, né? É desafiador, é emocionante. A gente conhece o Cafu, mas tem tantas coisas que o grande público não sabe e que vai estar no livro e que é tão bacana assim. Ele é um livro interativo, eu tava olhando aqui, ele tem QR Code, ele tem uma interação com quem tá lendo. Porque a ideia é fazer com que as crianças voltem a querer ler. Mas a gente não pode esquecer que hoje a interatividade faz parte do cotidiano da maioria das crianças, né? A biografia completa tem muito mais tecnologia, tem realidade aumentada, tá fantástica. Eu tô muito feliz de ter sido escolhida pra escrever, foi um presente mesmo. Cara, que demais! E fomentar novamente a curiosidade, a leitura. Fomentar as crianças a pegar um bom livro, uma boa biografia, um bom exemplo... Uma inspiração. Uma inspiração, pra que você realmente possa se espelhar em algo que realmente é concreto, algo que realmente é real. Essa é uma história, é a minha história, a história que eu vivi de quando eu comecei daqueles nove e não até o meu primeiro contrato profissional. A trajetória que eu tive que passar pra chegar a ser um jogador profissional, as barreiras que eu tive que superar até chegar num jogador profissional. E foi isso que nós queremos passar exatamente pra essas crianças. Por isso que se chamou o grande sonho. Meu grande sonho sempre foi ser um jogador de futebol. Eu sempre coloquei na minha cabeça, eu vou ser um jogador de futebol, mesmo sendo dispensado nove vezes. A medida que a criança vai lendo e vai entrando no QR Code, vai interagindo, ela vai consumindo mais. Isso, amplia a capacidade de raciocínio, porque o que eu tava falando deu tudo muito fácil. Antigamente você pegava os guias de rua pra conseguir andar. Você põe lá o Wazer, tá 555 rotas pra você chegar em casa, assim, da escola. Então a facilidade, ela traz essa certa comodidade, principalmente de raciocínio. E a gente tem muita preocupação com isso. A gente discute, a gente fala que o futebol é tão grande que deveria ser matéria escolar. O futebol é muito rico, o futebol é muito rico. O futebol, culturalmente, realmente tinha que ser matéria escolar. De tão rico que é o futebol. E nós não estamos sabendo usar essa ferramenta que é a de inclusão social, que é o futebol. A gente tá tendo uma resposta muito positiva, várias prefeituras aderindo e tá sendo muito incrível. Escrito por uma escritora totalmente conceituada, né? O currículo da Maria é impressionante. Primeira escritora da Saga Cafu. Tem dois livros best-seller. A Fada Ruth, Castelo Diamante e O Menino e o Anjo. Foi a primeira mulher a comentar uma partida de futebol em uma televisão aberta, quebrando todos os paradigmas. Não contente com isso, há quatro meses atrás foi condecorada na Academia da Grande de São Paulo de Letras como uma imortal amante da língua portuguesa. Então, quer dizer... Trabalhar com amigo é tudo, né? Paguei muito pra ele falar isso aqui hoje. Mas assim, eu falei isso. Ele é um cara que... Ele é generoso. Ele é generoso, mas ele é honesto. Ele não falou nenhuma mentira. Obrigada. Mas ele não falou nenhuma mentira. Ele só falou fatos. Exato. Ele só falou fatos. Ele é a generosidade. Agora eu vou até falar que eu acho que eu nunca tive oportunidade. A gente vai em tantos lugares juntos, eu acho que aqui eu vou falar. Tudo isso que ele falou de mim, ele é com todo mundo. Ele é generoso. Ele é aquele amigo que se você fala oi, ele percebe pelo seu oi se você está bem ou se você não está bem. É a pessoa que mais trabalha que eu conheço. Eu não conheço ninguém mais trabalhador que o Cafu. Às vezes ele dorme só uma hora e meia que ele está voando ou o tempo que ele está no avião um pouco e já sai de um evento para o outro. E não é um evento que ele faz marca. Ele joga futebol. Eu não conheço ninguém que trabalhe mais, ninguém mais generoso que o Cafu. Ninguém mais humano que o Cafu. Obrigada. É um grande prazer dividir palco, livro. Obrigada pelas palavras. É um grande prazer. Que bonito, cara. Assim, o que uma criança, quando é isso aqui, o que você quer ou o que você acha que ela vai pensar quando ela finalizar a obra? O que nós pensamos, porque eu, o Cafu, que falou no meu currículo que não me faz melhor nem pior do que ninguém, né? Ninguém é inferior ou superior a ninguém. Eu sou uma pessoa que também veio de uma periferia e tinha um sonho de me tornar apresentadora, me tornar escritora, trabalhar em televisão. E quando você nasce na periferia, parece que tiram de você o direito de sonhar. Você já nasce... Não. Você nunca vai chegar nisso. Então, o que a gente mais escuta... Eu ouvi milhares de vezes que era impossível comentar um futebol na televisão, se aqui nunca... E eu comentei. E graças a Deus abri caminho para várias meninas que me orgulham disso. O que eu quero é que as crianças vejam que tanto eu que escrevi, quanto o Cafu que está sendo retratado, a nossa vida não te infere da maioria do povo brasileiro. Eles vão se ver nesse livro e falar, caramba, é igual... Eu posso. É tudo que eu estou passando. Eu posso. Eu posso ser um apresentador, uma apresentadora, uma jornalista, uma câmera, um técnico de som, um fotógrafo, uma maquiadora, um jogador de futebol. A criança vai se ver exatamente nessas palavras aí. Poxa, eu moro aqui, eu posso vencer. Cara, é... Pô, fantástico. Eu... Previsão. Previsão para sair o livro. Olha, esse livro, o livro completo era para sair agora na Copa, mas tem tantas prefeituras aderindo que a gente vai deixar para o segundo semestre do ano que vem. Cara, essa ideia foi sensacional. Para mais crianças participarem. Tá nervoso com o lançamento do livro? Alguma coisa tem que falar nervoso, cara. Cara, eu fiquei numa expectativa, quando ela me deu para ler, eu me emocionei. Falei, caramba, essa é a minha história mesmo. Chorou? Falei, caramba... Não, eu entreguei assim, não. Você não fala uma palavra mesmo, mas a tua história é foda. Tu tem ciência disso. É uma história inspiradora. Eu vou inspirar muitas pessoas, muitas crianças, muitos adultos. A nossa intenção era exatamente essa. Fazer com que as crianças acreditassem no sonho delas e não desistissem daquilo que elas queriam ser. Falando sério, depois que você escreve a biografia dele, você vai escrever de quem? De casete. Não, não faz isso, não. Cara, pô, fantástico. Eu falei que eu peço essas coisas. Posso ficar para mim? Eu quero autografar o livro. Será que a gente consegue? Eu quero a dedicatória. Dos dois. Que isso. Por favor, por gentileza. Faça as honras para mim. Por gentileza. Não, por favor. Você é escritora. Olha que honra, mano. Que isso. Para o nosso mestre da internet. Que isso, não faz isso. Tá vendo? Mentindo no próprio livro. Que moral, hein? Eu não dava essa moral toda, não. Minha camisa não está aí atrás? Cara... Um dia eu vou ter essa letra também, tá? Não, outro dia um amigo nosso falou assim... Que fantástico, cara. Outro dia ele falou, desnecessário ele ter letra bonita. Mas ele tem, né? Ó. Tá louco. Meu amigo. Só eu tenho isso aqui, tá? Só você. Caraca, bicho. Pô, tá louco. É isso aí. Ou seja, só o primeiro capítulo já virou um best-seller. Garanta... Vai esgotar assim... É o que a gente espera. A gente só precisa bater o Harry Potter. Tá fácil. Tá louco, mas eu vou te falar. Tua história mágica é real. Exato. Diferente do Harry Potter, tá vendo? Exato. Tá louco. Maria, um prazer. Prazer foi meu, querido. Obrigada pela oportunidade. Parabéns. Cafu, pô, você é demais, cara. Obrigado. Parabéns pela tua história, pela pessoa que tu é. E é isso, rapaziada. Não tem mais o que falar depois disso aqui, né? Um abraço. Cafu, Maria. Inspiração. Vamos, valeu. ko, isso é o é. 3 f p. 2 f p. 3 f p. 2 f p. 2 f p. 2 f p. . 3 f p.